Bom pessoal, o feijão já está fervido, sal de Himalaia, 3 tomates, páprica defumada, alho granulado, cebola em pó e vinagrete. Não vou fritar cebola hoje, nem vou cortar, não vou chorar hoje. Liguei o fogo, coloquei bem óleo de oliva, óleo não, é azeite de oliva. Bem, bem, bem. Agora o que eu faço? Faço, jogo os tomates e fecho a panela. Fecho a panela e deixo reduzir. Cebola em pó, cebolinha é bom. Vinagrete desidratado, novidade aí. Alho granulado, alho também um pouquinho é bom. Páprica defumada. Agora eu mexo e deixo mais um pouquinho. E agora, coloco o feijão que já estava fervido. Ou como falamos na Bahia, ferventado. Volto a tampar a panela. Espero mais um pouquinho, daqui a pouco volto. Coloquei um pouquinho de água, um pouquinho de sal do Himalaia. Fecho de novo. Tirar a colher, né? Bom pessoal, feijão finalizado. Eu deixei antes no rolo de 24 horas. Depois fervi ou ferventei. Está aqui o feijão, rapidinho. Feijãozinho de preguiçoso. Valeu. Tem gente aqui que não gosta de carne, por isso que eu botei sem carne. Bye, bye. Até a próxima. Tchau. Tchau.